Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é Comprei todos os bolos de aniversário do supermercado! E eu tô com esse povo lindo! E eu tô muito animada porque eu amo o bolo! Vou ficar com a parabéns! A pessoa que estiver fazendo aniversário e quiser comprar um bolo não vai ter... A única coisa que eu não gosto é de dar o bolo nos outros. Bom gente, vamos pro mercado, vamos comprar esses bolos, já vai deixando o seu like aí! 200 mil likes pra mais vídeos de Comprei todo o item do mercado! Coloca nos comentários o que vocês querem que a gente compra, a gente tá sempre lendo, que evento se é possível, indo atrás, enfim... Se inscreve no canal que tamo rumo a 10 milhões e ativa o sininho de notificação que temos dois vídeos por dia! E se você perder algum, faça a Maratona, Camila Loures! Bora pro mercado, partiu! Chegamos galera, já peguei aqui ó, carrinho, não sei se vai ser só um, se vai ser dois, mas vamos só com um pra gente entender né, ver a quantidade que vai ter ali. Tem muito bolo, tá? Se liga! Olha isso gente, tudo isso é bolo ó, ó, rocambole não conta hein, mas olha, bolo, bolo, bolo... E aí ó, tem atrasso também ó, bom, vamos contar, vamos contar pra ver exatamente quantos tem. 1, 2, aí lá atrás ó, 3... 27, 27 bolos! Exatamente o número de bolos que eu já tomei na vida! Será que foi mais não hoje? Esses preços gente, variam, variam ó, 41, 35, tá vendo? Ali ó, 39, 47, enfim, então eu não faço a mínima ideia de quanto que vai dar, mas bora pegar então os 27 bolos. Moça, eu vou levar todos os bolos, são 27 no total, então podemos começar os trabalhos aqui. Eita, gente, eu perguntei pra moça se ela podia aparecer, ela falou que não, por isso que, eu nem tô filmando ela, mas ela fez tipo assim, que? A gente vai ter que pegar tipo mais carrinhos, vai ter que fazer uma fileira aqui. É, vai mesmo. Porque bolo não pode colocar tipo... E no carro? Nossa, meu Deus, eu tenho que chamar reforço. Nu no carro, vai ser... Vai derramar, nossa. Não, não pode, não pode. Vamos lá, vamos acabar de pegar. Olha que legal gente, esse é azul, é? Enfim. Estamos fome. Pra queijo, né? Ó, a gente tá meio torta, a gente tá meio torta, vai enfim. Tem que levar o... Não. Ele perguntou, ele arrematou todos os bolos? A gente falou, foi, foi. Agora a gente abre uma venda na frente do supermercado. Olha lá. Aí, ó. Tamo já numa, entendeu? Em escala, entendeu? Obrigada. A gente nem tá vendo os sabores, né? Não tem sabor, não. Bolo é bolo, gente? Qual que é sabor? O bom tem sabor, né? Tudo bolo pra mim, bolo de aniversário. O bom é que a gente já vai cantar parabéns pra todo mundo. Ó, então lembrava gente, a gente não vai levar esse tipo de bolo aqui, ó, retinho. A gente não vai levar esse tipo de bolo ali, ó, retinho. E nem pedaços, e nem cocambole, tá? Gente, aqui a gente não para. Olha, esse, esse da Guacara está muito bom, hein? No! Virou meu aniversário hoje. Na moral. Pra você, pra você, nessa data querida, pois é felicidade, pra quê? Pra passar vergonha, no creche, no débito, entendeu? Gente, o moço pegou um que ele tava precisando, tadinho. Aí a gente pegou e falou, não, pode pegar, moço. Enfim, só que a gente acabou de descobrir que tem mais quatro aqui, olha. Se liga. A gente olhou pro lado e viu essa geladeira também. Tem mais um, dois, três, quatro. Então, bora levar ele também, ou seja, se a gente tinha 27, tirou um por causa do moço? 20, 26. Mais quatro, 30. É, fechamos exato com 30. Fico imaginando o dono do supermercado chegando aqui, olhando. Uai, cadê o meu bolo que tava aqui? Aí a moça fala, não teve a moça que veio aqui e comprou tudo. Mas não existe isso não, comprar todos os bolos. Ah, existe, existe. Achamos que usar um carrinho, olha quantos que veio. Um, dois, três, quantos? Quatro. Quatro. Aqui, ó, gente, ele fez a escolha dele, pegou aqui. Tem certeza do que olhar? Não, temos quatro carinhas aí que se olhar à vontade. Não, tá bom, olha. É seu aniversário? Aniversário da minha filha, minha cachula, de 23 anos. Tente, parabéns pra ela. Isso tá com um bolo que tá combinando com o tênis dele. Não, acho que esse é meu, hein? Tênis de bolo, hein? Quem acha? Sabor tênis. Mano, tem uns bolos muito bonitos, tá dando tipo vontade de comer agora. Tá mesmo, olha esse, que gracinha. A flor brilha, gente. Ó, gente, tamo passando ali, ó. Os veneiros tão pegando ali, tá passando, passando, colocando no carrinho e vamos que vamos, né? Gente, é muito bolo. Acabou? Acabou e ó, daqui a pouco a gente conta a quantidade, tá? Vamos falar pra vocês. A quantidade e o valor, né? Vamos ter que ligar pra reforço, vamos ter que pedir reforço. Por quê, gente? Porque se colocar esse bolo tudo no porta-mala, primeiro que não vai caber. Segundo que, mano, muitos um em cima do outro e o carro balançando vai ó, pá, cai de lado. E a gente não quer, né? Perder um bolinho maravilhoso desse. Então, chamamos reforço. A gente vai colocar no nosso carro a quantidade que caber, enquanto minha mãe chega, que é o nosso reforço, pra colocar o restante do carro dela. Te caiu o bolo, eu acho que estragou ele. Luiz, 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 meu Deus, eu tô desesperada. Calma, ai, meu Deus. Ah, moleque, respeita o pai. Bom, a gente tá colocando aqui nesse carro o que couber, né? Então, vamos que vamos. Galera, a gente descobriu que não precisava do reforço, que a gente dava conta. Dava conta sim, né? Tem três bolos aqui em cima de mim? Tem três bolos, mas... Não, mas a gente vai ver o resultado. Mano, além desses, tem aqui atrás, ó. Aqui atrás e no porta-mala, tá? Então, vambora, né? Vambora. Deu. Gente, não vai dar pra ver a reação da minha mãe dessa vez, porque ela não tá em casa, nem ela, nem meu pai. Então, a gente vai ver a reação da Sandy. Sandy! Oi, Sandy! Olha isso! Ela não gostou, gostou. Ah, será? Sandy, olha o tanto de bolo, meninona! Olha aqui! Ah, acho que ela não gostou, não. Bom, gente, olha esse tanto de bolo, mano! Meu Deus, já sei! Vamos ligar pra minha mãe pra chamada de vídeo. Boa! O que você acha que a gente comprou dessa vez no mercado? Tá preparada? Ixi! Tá preparada? Ó! Tcharam! Olha! Olha! Olha que bolo é esse! Pra gente cantar parabéns! Até o final dela, 55 anos! Bom, eu acho que a gente deve comer um, devemos comer um pra ver se tá bom. E também o Felipe falar pra gente a quantidade e o valor, né? Porque a quantidade, galera, a gente tem que falar pra vocês que mudou, porque tivemos que tirar, acho que uns quatro, né, Felipe? Cinco, sei lá. Hoje, mano, não tira. Aí não tem jeito, né? Porque a gente tirou o bolo que ia vencer hoje, então... Você também ia comprar pra jogar fora, também não dá, né? Eu acho que falta um detalhe muito importante, que eu vou fazer aqui agora, que é aqui, ó. Nossa! A cereja do bolo! A cereja do bolo! Olha só! Não, mas engraçado! Primeira vez que eu vejo, os bolos não têm cereja, não! Mas melhor, né? Porque eu não gosto de cereja, não! Eu vi que morango! Morango, morango! Morango, eu gosto! Cereja mega corango! Nossa, nunca, nunca serão, nunca serão! Olha aqui, morango! Ih! Ó, Larissa, trouxe tudo, ó! Qual que a gente vai comer primeiro? Qual que a gente vai comer primeiro? Vamos esse daqui, vamos esse daqui, que esse tá lindo demais! Tem chocolate! Esse tá lindo demais! Nó de maracujá deve ser bom também, mas esse ali tá chamativo. Olha, que coisa linda! Eita! Olha o que eu tenho aqui. A notinha! A notinha é com os valores e a quantidade, mas já já, depois que a gente comeu, eu revelo. E eu vou falar uma coisa antes. Como esses bolos a gente não consegue doar, a gente pensou numa coisa, mas vai ficar pro próximo vídeo. Então deixa aí 100 mil likes se você tira esse próximo vídeo. Felipe, explica pra eles. Bom, galera, a gente teve uma incrível ideia de montar uma loja de bolos, só que de graça. De graça, gente! A gente vai distribuir pedaços de bolo! Como eu queria, gente, andar na rua e ter uma lojinha assim de bolo, dando bolo pra você. Cara, a pessoa vai chegar lá. A pessoa vai vir, vai comprar, na hora de pagar, ela não precisa pagar nada. Isso, ela vai falar, quanto que é? Ela vai falar, zero reais. Mais isso no próximo vídeo. Vamos, eu tô animada, tô animada. A gente vai pra rua e vamos fazer, vamos dar uma alegria pro pessoal aí nesse domingão, comer um bolinho, né? É sempre bom. Vamos comer também. E é isso aí, já já eu te falo aí a quantidade e o valor. Vamos provar então, hein? Muito bom! Meu Deus, para! O quê? Se você tem me sentar, parabéns. Parabéns! Não, já que não usamos no mercado. Aqui, agora ela tá em choque. Quem quer meu morango? Agora ela gostou. Conta pra gente, Felipe. Se você não me deixou seu like, hein? 200 mil likes pra um outro vídeo de comprei todo o item do mercado. Comenta aí o que vocês querem que a gente cobra. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e maratone os vídeos que vocês perderam. E aí, Felipe? Mano, o cara do supermercado ficou em choque. O dono, ele ficou conversando com a gente assim. Meu Deus, o que vocês vão fazer e tudo mais? Tem uma senhorinha que falou assim. Parabéns! Eu acho que era adversário nosso. Eu acho que a gente tava levando todos os bolos. Dá pra gente salvar assim. Deixa eu contar a quantidade de bolos e vou dar 25 parabéns. Não, eu revelei. Meu Deus, eu revelei 25! 25 é o total. É o total da nossa notinha. 25 bolos temos aqui. E o valor? O valor foi 948. Tá aqui, gente. 948. É, 25 bolos. Que na real nem tá escrito bolo, tá escrito tortas. Por quê? Ela nem é torta? Ela é redonda? Ah! 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 Só comecei o bolo... Agora pro próximo vídeo. Já tô animada pra fazer esse vídeo que vai ser distribuindo bolo na rua, né? Abrindo uma lojinha de graça. Então é isso, gente. Deixa 100 mil likes pra vocês assistirem esse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau! Tchau, galera! Uh! Tchau! Tchau!